Olá, 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 Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que nesse passo a passo de hoje, eu quero estar falando, trazendo algumas explicações, algo que essas explicações que nós disponibilizamos na nossa aportilha do nosso curso, que é a parte Entendendo as Químicas. E a gente tem gravado alguns vídeos para trazer esse entendimento a você também, que é inscrito aí no nosso canal no YouTube. Muito obrigado, tá? Por você ser inscrito no nosso canal da Casa do Sabão no YouTube, por você ter compartilhado nossos vídeos, por você ter comentado, por você ter curtido nossos vídeos da Casa do Sabão no nosso canal no YouTube. Isso aí tem nos ajudado bastante. Então já falando em curtir, falando em deixar o seu joinha, então já deixa aí o seu joinha para o nosso vídeo da Casa do Sabão, tá certo? E compartilha esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas. E se você não é inscrito em nosso canal da Casa do Sabão, se inscreva agora, não perde mais tempo. Se inscreva agora, sabe por que? É um vídeo todo dia do segmento saboaria artesanal, formulação cosmética, saliante e domo sanitário. Eu vou fazer uma sequência de vídeo falando sobre o hipocloreto de sódio. O hipocloreto de sódio, que é a base principal do cloro. O cloro que a gente encontra em várias formulações, encontra em várias, para fazer vários tipos de serviços com ele. E muitas vezes a pessoa, sem ter o entendimento, às vezes acaba intoxicando, acaba causando acidente, acaba aí às vezes danificando as suas roupas e até mesmo causando acidentes graves com a sua pele e com a sua saúde. Hoje, porque o hipocloreto, ele não é brincadeira. O hipocloreto de sódio, ele é um produto extremamente corrosivo. Vou explicar sobre isso, tá? Vou estar explicando sobre isso para você. Então a gente vai fazer uma sequência de vídeos que não dá para explicar tudo em um vídeo só. Então vou fazer os vídeos dessa semana explicando sobre o cloro, né? Sobre o hipocloreto de sódio. Vou fazer uma sequência de vídeos explicando sobre isso e como trabalhar com ele. Aqui nós temos ele em várias porcentagens, ó, em várias porcentagens. O cloro, ou o hipocloreto de sódio, que ele é classificado tanto como a porcentagem, como por grau. Eu vou me obter falando sempre em porcentagem, por quê? Ele por grau, você dificilmente vai encontrar alguns produtos que explica ali ele por graus, tá? E a parte mais forte, o teor mais forte que tem do hipocloreto de sódio, que nós encontramos, é o 25 graus. Mas você não encontra ele para comprar, para acesso ao público, para uso doméstico. Você não encontra, tá? Só empresas que têm licença para trabalhar com esse tipo de saneante, que têm acesso a esse material, que é o hipocloreto de sódio, 25 graus. Então nós vamos trabalhar sempre, que eu vou explicar para você, em cima do 12%, que é esse aqui, ó, no caso. O hipocloreto de sódio, 12%. Se for medir o grau, eu vou fazer um vídeo para frente, mostrando para você como que mede o grau, para você entender. Você pega um hipocloreto desse, de sódio, que é 12%. Que grau que ele tem? Eu vou ensinar a você como medir, né, qual o aparelho que usa para medir esse cloro, o grau desse cloro e tal. Eu vou ensinar isso aí para você no vídeo, nesse sequência vídeo que nós vamos fazer essa semana. Mas hoje o que nós vamos explicar sobre isso aqui, ó. Aqui eu tenho ele aqui, o 12%, que é o líquido. Tenho ele aqui, granulado, esse aqui, ele é 40,8% do hipocloreto, 40,8%, ele é o granulado. Tenho ele aqui também, granulado, esse aqui, ele é 65% de hipocloreto, 65% de pureza. Esse é 40,8%, né, esses dois aqui estão granulados, e esse aqui é o 12%. Qualquer um desses aqui serve para uso doméstico, desde quando você faça a diluição dentro das medidas que é para uso doméstico. Entende? Não pode pegar simplesmente o contínuo, qualquer tanto dele aqui, jogar no água e você usar. Porque você vai causar acidentes, você vai se intoxicar, vai prejudicar a sua saúde. Então, o primeiro passo, quando você vai trabalhar com esses produtos, primeiro passo, se você for ler no rótulo aqui, ó, você vai ver, ó, manuseio, para manuseio, utiliza, ó, para manuseio deste produto, utilize os IPIs. O que que é o IPIs? Então, você vai trabalhar com qualquer tipo desses produtos, que tem este grau aqui de risco, que causa risco, perigo à nossa saúde. Aqui tem uma classificação, ó, classificação de risco, 8, 8, ó, ele é corrosivo, uma classificação de risco corrosivo, 8. Vou explicar sobre essa classificação também. Qual que é, o que que é os IPIs? O que que é os IPIs que exigem quando o produto oferece algum risco à nossa saúde? Seja na pele, seja na respiração, na inalação deste produto, seja nas nossas vistas, qualquer risco que ofereça, qualquer química que ofereça qualquer risco. Isso serve para o hipocloreto, o de sódio, serve para a soda cáustica, qualquer produto. Qual que é os IPIs, no caso, que exige para trabalhar com o hipocloreto de sódio, nessa concentração de 12% acima, né, exige esses IPIs? Óculos de proteção, tá, que um produto desse, se ele respingar dentro do seu olho, pode causar danos, né, muito graves. Então, óculos, ah, vou mexer só um pouquinho, não vou usar, não use. Mesmo você for pegar um pouquinho só para você fazer uma água sanitária, use o óculos de proteção. Isso é muito importante, um óculos desse tão baratinho, custa 3, 4 reais, então use o óculos, mais pouquinho que você for mexer, use o óculos. Olha, eu trabalho com esse tipo de produtos, né, seja química, com produtos de barulho, máquinas. Eu trabalhei aproximadamente mais de 17, mais de 20 anos, se juntar o tempo que eu trabalhei fabricando dentes, que a gente trabalhava também com química, fabricava dentes para dentadura, trabalhava com químicas. Durante o tempo que eu trabalhei com mármore e granito, a gente trabalhava também com químicas, massas práticas, catalisadores, né. Juntando tudo aí, dá mais de 20 anos que eu trabalho com esses produtos. Acho que eu, quase 30 anos, juntando já o período da saboaria. Mas eu nunca sofri danos algum, né, até quando eu parei de exercer a parte da função de marmoraria, de dental, né, A gente sempre fazia exames anual, eu não sofri nenhum dano, nem na minha audição, danos nas vistas, por produtos químicos, ou no meu pulmão. A gente sempre fazia chapa, tirava a chapa do pulmão anual. Não sofri danos, por quê? Porque eu sempre usei os IPIs. Isso é muito importante. Então, o óculos é indispensável para você trabalhar com qualquer produto químico. Outra coisa indispensável, luvas. A luva também é indispensável, tá? E tem que ser dessa aqui e até um pouco mais comprida, tá bom? Se você tiver ela mais comprida, melhor ainda. Mas essa aqui já ajuda bem. Luvas é indispensável para você trabalhar com esses produtos químicos. Máscara. E não pode ser uma máscara qualquer. Compre uma máscara para produtos químicos. Você vai pagar aí de 30, 40 reais. Essa máscara fica uma máscara apropriada para produtos químicos. Toda vez que eu uso ela, acabo de usar, eu coloco ela no prástico e fecho. Por quê? Fica lá no galpão, pode passar insetos, aranha. Então, eu acabo de usar, coloco no saquinho e fecho. Isso é muito importante. Então, máscara, isso é muito importante. Outra coisa. Isso aqui, botas. As botas de coragem. Isso é muito importante. Principalmente quando você vai envasar os produtos. Você vai envasar os produtos, acaba caindo um pouco ali no chão. Então, é muito importante você usar botas. Vai lavar um galpão, vai lavar aí a casa, vai lavar a caixa d'água. Eu vou ensinar para você depois como faz diluição para cada coisa. Para uso doméstico, para lavar a casa. Para diluição, para poder lavar roupa. A diluição, para poder lavar caixa d'água. A diluição, para desinfetar caixa d'água. Esgoto, lixeiras, ralos. Eu vou mostrar para você a medida de cada um. Certinho as medidas para você trabalhar com o hipocloreto. Com segurança e ter uma boa eficiência na sua casa. Então, a bote borragem. Então, esses são os IPIs indispensáveis para poder você trabalhar com esse produto. O hipocloreto, que ele é usado na fabricação de papel, na celulose, para clarear. Tem um alto poder alvejante. Lembrando sempre que o hipocloreto, o cloro, o hipocloreto, não pode ser usado em roupas de lã e nem em roupas coloridas. A questão vai danificar. Ele tem um alto poder alvejante. É um produto extremamente alcalino. Por isso, ele tem um poder muito alto de alvejante. Alto poder alvejante. Então, aqui nós temos o 12, o líquido 12%. Temos aqui o 65% e temos aqui o 40,8%. 40,8%. Eles são classificados. A classificação de risco que cada um desses produtos oferece a pessoas e também a animais e também a natureza, ao meio ambiente, são classificados pela Associação das Nações Unidas, a ONU, que faz uma classificação que vai de 1 até o 9. De 1 até o 9. Essa informação nós temos ela no nosso curso, tanto na apostila Entendendo as Químicas e nós temos também na apostila dos vídeo-aulas passo a passo, na primeira página do nosso curso, acho que é o terceiro vídeo, o segundo ou terceiro vídeo, a gente fala, na primeira página do nosso curso, a gente começa falando sobre a classificação das químicas, para que cada aluno possa trabalhar com aquela química sabendo o risco que ela oferece, tomando os devidos cuidados. a classificação das Nações Unidas, a ONU, que faz essa classificação de 1 até o 9. Só para você, por que eu estou explicando isso? Para você ter uma noção. A classificação desse hipocloreto de sódio, 12%, olha a classificação dele aqui, corrosivo 8. Deu para a gente chegar na câmera aí? Então, a classificação corrosivo 8, se a classificação é feita de 1 até o 9, então essa classificação de risco que ela oferece, corrosivo 8, significa que é alto perigo. Para chegar ao máximo, só tem mais um, aí não seria o 9, então é o 8. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Trabalhar com esse produto em ambiente fechado, geralmente sem máscara, nem pensar, eu conheço inúmeras pessoas que intoxicaram com o cloro. Vai trabalhar, joga o cloro no chão, com o ambiente fechado, começa a esfregar com a vassoura ali, intoxica. E algo, depois de você intoxica com o produto, toda vez que você for trabalhar com aquele produto, você vai passar mal. Então é melhor você prevenir antes, na verdade. Então não pode trabalhar com ele em ambiente fechado, jamais, deixar ele ter contato com a sua pele, também jamais, porque ele oferece grande risco, é a classificação 8, classificação 8, essa classificação que é feita pela ONU, então não é brincadeira. Então toda vez que eu vou trabalhar com esse tipo de produto, previna, toma cuidado, faça as coisas direitinho, tá? No próximo vídeo eu vou estar explicando como fazer a diluição dele para você fazer o uso doméstico, tá? Se esse vídeo te ajudou, deixe aí o seu joinha, tá certo? Compartilha esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas. Quer fazer o nosso curso? O link está aí embaixo, né? Continua com 30% de desconto, continua com 30% de desconto, tá? E ainda dá para você dividir até 12 vezes no cartão. Aqui embaixo desse vídeo tem o link do nosso site, tem também o nosso WhatsApp, para você mandar mensagem e tirar qualquer dúvida. Vou ensinar você a fazer a diluição desse para uso doméstico, que é o 12% cloro líquido. Vou ensinar você a fazer a diluição desse aqui, para você transformar em cloro líquido e também água sanitária e também nesse aqui, tá? Por isso vai ser uma sequência de vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.